Olá galerinha do canal, olha lá o Vini e o Tim. Pessoal, nós estamos aqui em Gramado. Olha só que top! Aqui é um clube totalmente climatizado de águas quentes. Nós vamos mostrar para vocês um pouquinho aqui. Olha só que top! Olha o Vini e o Tim. O que vocês estão achando do aqua mochon? Top, top, top! Galerinha, olha só. Esse é o brinquedo aqui, a parte de kids. Do aqua mochon, olha. Estão aqui, olha. Olha, área kids. Lá fora tem umas piscinas aquecidas. Aqui é uma parte que lá no fundão, olha. É a dos bebêzinhos, olha. Depois eu vou lá mostrar. Olha, a questão é desse jeito aqui, olha. Olha lá fora, aqui é tudo vidro. Uma parte que eu vou lá agora. Uuuuuh. Coloca água na boca Eles aqui brincando de trenzinho Galera Olha os baldão Cara, é muito gostoso Lá fora deve estar uns 20 graus No máximo E aqui dentro Nós estamos com 30 e poucos graus Aqui dentro, muito gostoso Valeu É muito top Vem passear aqui em Gramado e vem aqui no Aquamult Um beijo, fique com Deus Tchau, tchau galerinha